Hello students! How are you? Are you good? Yes? Very good! Muito bem! Estamos na semana de avaliações, não é mesmo? Como estão indo? Estão indo bem? Tenho certeza que sim! E aí? Estudaram para a nossa avaliação de inglês? Very good! Hoje nós vamos fazer a correção da nossa revisão e aproveitar para revisar um pouquinho o nosso vocabulário todinho da unidade 3, que é a unidade da nossa avaliação, tá certo? Eu tenho certeza que todos já estão craque, fera! Vão falar primeiro que eu aqui as respostas, o vocabulário, tá bom? Então vamos lá! Peguem aí a nossa fotocopiada de revisão, estejam também com lápis, borracha, tudo preparado para a nossa aula de hoje, tá bom? E aí? Estão prontos? Are you ready? Here you go! Ok! Antes da gente ir para a correção da nossa revisão, vamos fazer uma revisão do vocabulário, review, que foi que nós estudamos esse mês e estudamos sobre o my town, sobre a cidade, vimos os lugares da cidade, place of the town, não é mesmo? Então vimos alguns lugares que compõem as cidades, supermercado, shopping mall, não é mesmo? Cinema, banco, praça, todo esse vocabulário, vamos relembrar aqui ó, review, this is bakery, ok? Bakery, vou pedir mais uma vez que vocês repitam em voz alta, repeat, and point, tá? Apontem na tela pra palavrinha. Por que, professora? Porque quando você aponta, ao mesmo tempo que você repete, você vai estar prestando atenção tanto no áudio, na pronúncia dessa palavra e também na escrita, é muito importante, gente, não pode esquecer da escrita, tá? Pra na hora da prova vocês não ficarem com nenhuma dúvida na escrita desse vocabulário. Então, repeat, and point, ok? Bakery, bank, bank, mall, ok? Mall, ou shopping mall, não é mesmo? Lembra que eu falei pra vocês que nunca em inglês devemos dizer que vamos ao shopping. I go to the shopping mall, no, I go to the shopping mall, ou I go to the mall, ok? Movie theater, movie theater, lembrando que também pode ser cinema, tá bom? A mesma coisa, movie theater or cinema, tá bom? Mesma coisa, park, park, point, don't forget, point, park, supermarket, supermarket, ok? One more time, let's go. Bakery, bank, mall, movie theater, park, supermarket, ok? Hospital, 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 post office, post office, fire station, fire station, school, school, library, ok? Library, and museum, 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 lembrando vocês que esse vocabulário aí, ele não está no nosso livro, tá bom? Mas foi visto durante as nossas videoaulas, também tá aí na revisão de vocês todo o vocabulário que vai cair na prova e que nós estudamos esse mês, tá bom? Vamos pro vocabulário que nós temos no nosso livro também, tá? Aqui tem o que não tem no nosso livro e tem o que tem no nosso livro, tá certo? Policy officer, policy officer, vocês também podem encontrar policy station, tá? A mesma coisa, policy office ou policy station, ok? Bus stop, bus stop, também podem ver em algum lugar, bus station, também é a mesma coisa, tá? Bus stop, bus station, restaurant, ok? Restaurant. Point, repeat and point. Policy office, bus stop e restaurant. Very good. Vimos as prepositions of place, que são as preposições de lugar. No geral, gente, como eu falei pra vocês, as preposições elas são usadas pra gente situar alguma coisa dentro de um espaço, certo? Se tá dentro, se tá em cima, se tá embaixo, se tá na frente, atrás, do lado, entre. Então, vocês vão continuar vendo preposições de lugar à medida do decorrer dos nossos conteúdos, né? Nós estudamos esse mês apenas três dessas prepositions, que foi across from, next to e between, certo? E lembram da perguntinha, where is the? Colocando essa pergunta, colocando essas preposições dentro do vocabulário que nós estudamos esse mês, a gente vai perguntar onde é algum lugar, não é mesmo? Onde fica a padaria, onde fica o cinema, a gente vai perguntar, excuse me, where is the movie theater, certo? Então, where the, gente, lembrando que where the, where é a palavrinha que nós usamos pra perguntar sobre lugar no inglês, tá? Então, sempre que vocês verem alguma perguntinha que inicia com where, é porque essa pergunta tá querendo saber onde é ou onde está alguma coisa. E, geralmente, nós usamos as prepositions pra dizer isso, pra responder a essa pergunta. Então, prestem atenção. Vocês podem encontrar o where is, com esse apóstrofo s, ou apenas o where is, tá? Pode também aparecer pra vocês aí na prova, nas atividades ou em qualquer outro lugar que vocês estejam vendo a língua inglesa, tá bom? Então, significa a mesma coisa, tá? Não se preocupe, é a mesma coisa, tá bom? Aqui é apenas uma abreviação, falei isso pra vocês na aula passada, certo? Então, where is the? Vamos ver aí um pouquinho, botar em prática isso, ó. Where is the? Aí a gente tem across from, que significa em frente, across from. Temos next to, que significa próximo de, tá? Próximo, tá? Pertinho. E be to in, que é entre, tá? Entre. Muito bem. Então, vamos para a nossa correção pra gente praticar um pouquinho todo esse conteúdo que nós estudamos. Praticar um pouquinho mais, né? Que nós já praticamos bastante. Então, vamos lá. Question number one, met. O que significa met? Gente, met é associar. Vocês vão ligar a imagem para a palavra. Nós temos aí a primeira palavrinha, museum. Museum. Onde está o museum? Here. Ok. Muito bem. Museum. Bus stop. Bus stop. Library. Library. Hospital. Bank. And school. E aí? Marcaram assim? Ligaram assim aí na atividade de vocês? Muito bem. Very good. Então, quem não conseguiu, quem trocou alguma palavrinha aí, não tem problema. Já apaga e corrija. Certo? Vamos. Question number two. Unscribble the word. Unscribble, gente, é o quê? Vocês vão decifrar a palavra. Estão vendo aí que as palavras estão, está toda embaralhada as letras das palavras? Estão vendo aí? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão organizar essas letras para descobrir que palavra é. Letra A. Little A. Qual é a palavra? Fácil, não tá? Escreveram o quê? Mall. Muito bem. Mall. Little B. Letra B. Qual é a palavra que a gente descobre? Que a gente decifra? Supermarket. Very good. Supermarket. Little C. School. Little D. Park. Very good. Olha aí. Letra A. Mall. Letra B. Supermarket. Letra C. School. Letra D. Park. E a letra E. Qual vai ser? Movie. Theater. Very good. Movie. Theater. Letra F. Qual é? Museum. E a letra G. Bakery. Very good. Então, vejam aí se vocês escreveram corretinho. Letra A. Mall. Letra B. Supermarket. Letra C. School. Letra D. Park. Letra E. Letra F. Museum. E letra G. Bakery. Very good. Muito bem. Question number three. Circle the odd on out. Olha só. Vocês iriam circular o estranho aí nessa sequência. Então, qual é a palavra que não tem nada a ver com a sequência que nós temos? Vamos ver? Na letra A nós temos Bakery, Movie Theory, Mall, Tree. Nada a ver, né? Tree não é nenhum lugar. Então, Tree. Circula em Tree. Circularam? Muito bem. Na letra B nós temos Supermarket, Bike, Museum, School. Qual é a estranha aí? Quem circulou o bike, ó. Certo. Nada a ver bike aí nessa sequência. Letra C nós temos Library, Post Office, Bus Stop, Pencil. Já achamos aí a estranha, né? Pencil. Nada a ver, Pencil. Letra D. Vamos ver qual é a estranha. Ball. Já achamos, né? Ball. Hospital, Fire Station, Mall. Ball. Não tem nada a ver, né? Então, aí, letra A, Tree, letra B, Bike, letra C, Pencil e letra D, Ball. Ok? Muito bem. Very good. Question number four, Matt. Professora, eu vou associar, mas associar o quê? Eu não entendi. Vocês iriam associar os lugares às palavrinhas lá que vocês encontram nesses lugares. O que é que nós vamos fazer nesse lugar? É compra, esse lugar a gente vê filme, nesse lugar a gente vai quando tá doente. Ou a gente encontra pão, encontra comida, encontra livros. O que é? Então, bora lá, ó. Mall. O que é que nós vamos fazer no mall? Shopping, não é? Vamos fazer compras. School. Number two, school. O que é que nós temos na escola? Nós temos Education, Educação. Library. Nós encontramos o quê? Book. Ok? Book. Hospital. A gente só vai pro hospital quando estamos o quê? Sick. Doente. Movie theory. O que é que nós vamos fazer no cinema? Nós vamos assistir? Filmes. Movies. Restaurants. O que é que nós encontramos nos restaurantes? Food. Comida. Não é mesmo? E bakery, nós encontramos pão. Vamos comprar? Pão. Bread. Ok. Marcaram aí? Vejam como ficou a sequência. 5, 2, 4, 7, 6, 3, 1. Ok? Muito bem. Question number five. Look at the picture and answer. Vocês iriam observar a imagem e responder as perguntas. Praticamos bastante esse tipo de questão durante as aulas, não foi mesmo? Então vamos lá. Olha aqui a pergunta. Where is? Lembra que eu falei um pouquinho antes aqui que vocês poderiam encontrar where is there ou where is, né? Com a poste of s, que significa a mesma coisa. Olha aqui, eu mostrando pra vocês a forma completa. Where is? Aquela lá do slide anterior é a forma abreviada. Aqui nós temos a forma completa. Estão vendo aí? Significa a mesma coisa. Então tá perguntando o quê? Where is the school? Onde é a escola? School here. Ok? Podemos dar duas respostas pra essa pergunta. Observem aí, olha só. Podemos dizer The school is across from the museum. E podemos dizer também The school is next to the restaurant. Ok? Então vamos ver. The school is next to the restaurant. Quem colocou The school is across from the museum. Não tem problema. Tá correto também. Tá bom? Vamos pra letra B. Where is the park? Vamos ver onde é que fica o parque. Park here. Ok? Park here. Então the park is across from the coffee shop. The park is across from the coffee shop. Very good. Where is the supermarket? Vamos ver onde fica o supermercado. Supermarket here. Podemos dizer The supermarket is between the restaurant and bank. Yes. The supermarket is between the restaurant and bank. Ok? Very good. Na letra D tem Where is the bank? Where is the bank? Vamos ver lá na imagem. Where is the bank? The bank here. Podemos dar duas respostas. Podemos? Sim. The bank is across from the bookstore. Ou podemos dizer The bank is next to the supermarket. Não podemos? Exatamente. Temos duas respostas. Então podemos dizer The bank is across from the bookstore. Store E podemos dizer The bank is next to the supermarket. Where is the restaurant? Vamos ver onde está lá o restaurante. Vamos lá. Restaurant here. Podemos dizer que The restaurant is between the school and the supermarket. Yes? Yes. Yes. The restaurant is between the school and the supermarket. Ok? Very easy. Number six. Question number six. Look and complete with the prepositions of place. Lembram dessa imagem? Até já coloquei ela na nossa aula. Vocês vão completar agora apenas com as preposições. Vamos lá? The hospital is across from, between or next to. Vamos ver. The hospital is next to, across from... Vamos ver de qual o lugar que ele está situando. The school. School. Então, across from... Yes? Across from. The hospital is across from the school. The school is the library and the hospital. Tá fácil essa daí, não tá? Is between, tá? The school is between the library and the hospital. Let us see. The restaurant is the park. Vamos ver lá na imagem. The restaurant. The restaurant. Restaurant. Here. Very good. Here. Então, the restaurant is next to the park, ok? Next to the park. The fire station. Vamos ver aí. Vejam aí na foto a copiada de vocês. The fire station here, ok? What is the fire station? The fire station next to the police station. Lembra que eu falei pra vocês que poderia ser policy officer ou police station? A mesma coisa. Tá? Então, next to... Letra E. The supermarket is the library. Vamos ver lá na imagem. Where is the supermarket? Voltei demais. Vamos lá. Supermarket here. The supermarket is next to the library. Yes? Yes. Yes. The supermarket is next to the library. Então, vamos às respostas mais uma vez. The hospital is across, across from the school. The school is between the library and the hospital. The restaurant is next to the park. The fire station is next to the police station. The supermarket is next to the library. Ok? Muito bem. Bem, essa questão é bem parecida com a questão anterior, só que agora vocês estão completando apenas com as prepositions, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas possíveis pra que vocês possam fazer uma prova muito boa, maravilhosa. A prova tá, ó, nos trinques, supimpa, feita com todo carinho pra vocês. Eu tenho certeza que eu só vou ver nota boa nessa prova, tá bom? Então, see you next video. Bye, bye. Bye.